Fala, Nação Alvinegra! Os responsáveis pela montagem do nosso elenco mirando 2024. Fica ligado que a gente vai revelar cada nome que vai ter participação crucial nessa empreitada. Com a entrada de Haroldo Martins como diretor de futebol, o Ceará projeta uma reformulação e contratações estratégicas para o próximo ano. E, segundo Haroldo, toda essa movimentação será guiada por aval técnico. O Departamento de Mercado e Análise de Desempenho será o Acoração a Dulce Ará, de acordo com Haroldo. Isso significa que as decisões não serão apenas baseadas em intuição, mas sim em análises técnicas e estratégicas. Agora, vamos aos nomes que terão papel fundamental na montagem do elenco. Haroldo Martins, diretor de futebol o homem que vai liderar as estratégias do nosso vozão. Lucas Drubbsky, executivo de futebol com experiência no cenário brasileiro, chega para somar na construção do time. João Paulo Sanches, coordenador de futebol figura conhecida e experiente, vai coordenar todo o processo. Wagner Mancini, técnico comandante em campo, trazendo sua visão técnica e tática. Isaac Silva, coordenador de análise de mercado e scout responsável por garimpar talentos e análises de mercado. Diego Ângelo, analista de mercado e scout mais um nome forte na análise de jogadores e mercado. Walter Filho, analista de mercado e scout reforçando a equipe de análise para escolhas mais certeiras. Cláudio de Andrade, analista de desempenho analisando o rendimento dos atletas em campo. Alcino Rodrigues, analista de desempenho mais um profissional dedicado a otimizar o desempenho do time. André Maranhão, analista de desempenho fechando o time de análise, garantindo uma visão completa. Conclusão, esses são os nomes que vão moldar o futuro do nosso Vozão em 2024. E aí, o que você achou dessa equipe? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima!